O Rio de Piracicaba Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Lá no bairro onde eu moro Só existe uma nascente A nascente dos meus olhos Já formou água corrente Pertinho da minha casa Já formou uma lagoa Com lágrima nos meus olhos Em casa de uma pessoa O Rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Eu quero apanhar uma rosa Minha mão já não alcança Eu choro desesperado Igualzinho uma criança Duvido alguém que não chore Pela dor de uma saudade Eu quero ver quem não chora Pampama de verdade O Rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora O Rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora O Rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora O Rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora O Rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora O Rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora O Rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora O Rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora O Rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora O Rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora O Rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora O Rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Aplausos